A CIDADE NO BRASIL Vem meu bem, vem meu amor É muito grande a saudade, é triste a minha dor Hoje estou aqui, amanhã vou embora Se você me quiser, meu bem, tem que ser agora Hoje estou aqui, amanhã vou embora Se você me quiser, meu bem, tem que ser agora Vem meu bem, vem meu amor É muito grande a saudade, é triste a minha dor Vem meu bem, vem meu amor É muito grande a saudade, é triste a minha dor Se você me quiser, meu bem, tem que ser agora Se deixar pra amanhã, talvez se arrepende e chora Se você me quiser, meu bem, tem que ser agora Se deixar pra amanhã, talvez se arrepende e chora Vem meu bem, vem meu amor É muito grande a saudade, é triste a minha dor Vem meu bem, vem meu bem, vem meu amor É muito grande a saudade, é triste a minha dor Tem que ser agora, tem que ser agora Se você me quiser, meu bem, vem meu amor Se você me quiser, meu bem, amanhã vou fora Se você me quiser, meu bem, vem meu amor Vem, vem doce amada minha Princesa e rainha Vem aqui, vem me amar Sei, eu já sei que me ama Incendei a tua chama Deste seu lindo olhar Vem, quero enrolar em seus cabelos Quero sentir seu calor Da cabeça aos tornoceiros Quero lhe afagar Falar de amor E nos momentos de carícia Amor que delícia Prazer e suor Vem, sem deixar pra depois Vem, sem deixar pra depois O direito de amar Vem, minha cara Metade E a felicidade Já chegou pra ficar Vem, minha cara Vem, hoje eu quero amar intensamente Com a alma e o coração Sei que vou chorar de contente Porque não vou conter O pranto da emoção Ao seguirmos juntinhos O mesmo caminho Na mesma direção Vem 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 Tai Vem 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 Vem